Agora a gente vai falando sobre a Zona Azul, viu gente? Porque há sete meses, Três Lagoas está sem o serviço da Zona Azul. O serviço do estacionamento rotativo pago, ele poderá voltar a funcionar somente se a sociedade falar que quer. Caso contrário, esse serviço vai seguir suspenso em Três Lagoas. Diante da pandemia da Covid-19, em que muitos comerciantes enfrentaram dificuldades para manter os estabelecimentos abertos em maio do ano passado, a Prefeitura de Três Lagoas decidiu não renovar o contrato com a empresa Central Park, que era responsável pela administração do serviço de estacionamento rotativo pago na cidade. A decisão foi tomada após reunião entre representantes da Prefeitura, do comércio e da empresa. E para 2022, segundo o diretor de Trânsito, Flávio Tomé, a retomada ou não desse serviço deve ser discutida com representantes da sociedade civil organizada. No começo do ano, a gente fazia uma reunião com a Associação Comercial, com os lojistas, com o pessoal dos bancos, com o pessoal que usa a área central para ver como vai ter interesse em voltar à Zona Azul. Nesse momento, está tudo fechado. Não temos perspectiva nenhuma de voltar. Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, se não for da vontade da população, a Zona Azul não será implantada novamente em Três Lagoas. Tem que procurar a sociedade e ver se tem interesse, né? Porque simplesmente a Prefeitura bater o martelo e falar que vai colocar a Zona Azul contra a sociedade, não seria o ideal. E esse também, Ana, é um processo que demoraria. Entre uma licitação dessa, um estudo de viabilidade, tudo, eu acredito que para 2022 não há a menor possibilidade.